Com certeza você já ouviu esse bordão antes. Galvão Bueno participava de transmissões fora do Brasil e o fuso muitas vezes causava confusão. Um dia, ao abrir uma transmissão, ele não sabia se era amanhã ou tarde, então disse Bem amigos da Rede Globo. A partir daí ficou sendo sua frase de abertura sem que ele precisasse se preocupar com a hora, como ele mesmo já disse, foi providencial. Galvão Bueno vai parando, mas só as histórias e seus bordões vão continuando. Um beijo do tamanho de um tetracampeonato.